Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como congelar linhas e colunas no Excel. Se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Primeiramente, é importante frisar que a versão do Office que eu estou utilizando é a Microsoft 365, tá bom? Mas se você está utilizando uma versão mais antiga do Office, a partir do Office 2007, você não vai ter problema em acompanhar essa aula, tá? Inclusive, se você estiver usando a versão do Excel 2010, 2013, 2016, a interface é bem parecida com essa e aí vai ser muito fácil você seguir o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Aqui, a parte legal de fazer o congelamento é o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma planilha grande, principalmente em quantidade de linhas e que eu queira conseguir identificar onde esses dados estão, tá? Nesse caso, seria interessante se eu conseguisse prender aqui o cabeçalho, tá bom? Para essa informação estar fixa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai prender essa informação, tá bom? Esse cabeçalho e aí, para prender esse cabeçalho, a gente tem que vir aqui no menu Exibir, tá? Aqui na seção Janela, você tem a opção Congelar Painéis, tá? Dá um cliquezinho aqui sobre essa setinha e vem aqui em Congelar Linha Superior. Aí, uma vez que você congelou essa linha, quando você rolar aqui, ó, a planilha, você vai perceber que a parte de cima da planilha está fixa. Isso facilita para você identificar os dados aqui na planilha, tá bom? E aí, o que você pode fazer? Se você precisar de descongelar, mesmo procedimento, tá bom? Você pode vir em Exibir, logo em seguida no menuzinho Congelar, na seção Janela, né? Congelar Painéis, clicar na setinha para baixo e descongelar, tá? Deixa eu ver se atendeu aqui isso perfeitamente, descongelou, tá bom? E a mesma coisa se aplica aqui no caso, se você precisar de rolar a coluna, né? E aqui, aí nós temos um problema, né? Porque se a gente vier aqui selecionar a opção, no caso da coluna, né? Se a gente quiser travar a coluna aqui, se a gente selecionar a opção Congelar a Primeira Coluna, aí os municípios, que eu acho que é a parte crucial aqui, a gente não vai conseguir travar, né? Mas tem uma solução para esse problema, que é o seguinte, aqui, vou descongelar aqui os painéis, Se você selecionar, vamos supor que eu quero que fique essas duas colunas aqui, tá bom? Você pode selecionar a próxima coluna a partir das colunas que você quer que bloqueie, a próxima a partir das que você quer que bloqueie, tá? Então, se eu quero bloquear as duas primeiras, eu vou selecionar a próxima, aí eu venho Congelar Painéis, né? E mando Congelar o Painel, e aí, não sei se você entendeu aqui, ó, ele congelou só os dois primeiros. Obviamente que essa planilha foi desenvolvida para trabalhar na vertical, tá? Ela estava na horizontal aqui agora, né? Mas eu não sei se você conseguiu entender direitinho a ideia, né? Então, aí você consegue fazer do jeito que for melhor para você, tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo.